É hoje, Fiel, é hoje que o Corinthians joga contra o América no Rio Grande do Norte. Hoje, pela Copa do Brasil, o jogo vai ser às 8 horas da noite, o jogo vai ser lá no Rio Grande do Norte, América de Natal e Corinthians. Então fique ligado aí para as atualizações que nós vamos trazer para vocês aqui sobre esse jogo, provável escalação do Corinthians, quem é que realmente pode jogar, como que o Corinthians pretende jogar esse jogo. A gente vai falar um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Bora então para o vídeo. América de Natal e Corinthians se preparam para o confronto pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O jogo de ida está marcado para essa quarta-feira, 1º de maio, às 20 horas, na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. O time Potiguar chega com o título do campeonato Potiguar e busca surpreender o Timão, que vem de uma grande vitória, superando o Fluminense com 3 a 0. Então aí o América do Rio Grande do Norte foi campeão estadual, campeão Potiguar, que fala, no Rio Grande do Norte, e conseguiu e vem de um título. Aí também existe um dado importante, o América de Natal, que é o adversário do Corinthians, não perde fiel a 16 jogos. Claro que não dá para você comparar os jogos do América de Natal com os jogos do Corinthians. O Corinthians joga com times da Série A, da Série B, da Série C, e o América joga com times mais pequenos, da Série C, no caso, que é onde está hoje o América de Natal. Então é um jogo, não é fácil, um jogo fácil para o Corinthians, não. Não pensa você, torcedor corintiano, que o Corinthians vai chegar com tudo, não. O Corinthians vai ter um jogo difícil. Fora de casa, o Corinthians tem tido dificuldades. Esperamos que, com a vitória do Fluminense, o Corinthians possa estar melhor nesse jogo, mais leve, acredito que já vai estar mais leve, porque a vitória contra o Fluminense trouxe essa leveza um pouco para a equipe, para os jogadores e tudo mais. Então o América de Natal vai jogar com o Corinthians hoje às 8 horas da noite. Então marque aí na sua agenda, não perca esse jogo. No retrospecto entre as equipes, o Corinthians leva a vantagem, com 7 vitórias em 10 confrontos. A última vitória do América de Natal sobre o Timão foi em 2008, na Série B. Será que o time Potiguar conseguirá repetir o feito? Não, né, Fiel? Não vai repetir o feito, a gente não vai torcer para que isso aconteça. Foi em 2008 a última vitória do time Potiguar contra o Corinthians. O América de Natal foi em 2008 pela Série B. Naquela época o Corinthians tinha caído para a Série B e realmente muitas críticas contra o Corinthians, um time muito pequeno. Mas também não podemos esquecer que esse time de hoje também não é tudo isso. Mas a gente tem que, como corinthian, tem que torcer para o Corinthians ganhar esse jogo. Ou empatar, pelo menos, mas dá para ganhar, né? Vamos ser sinceros aí que dá sim para ganhar. As prováveis escalações desse jogo entre Corinthians e América de Natal para o confronto destaque para os jogadores da equipe do América de Natal, Renan, Bragança, Ferreira e Souza, enquanto que o Corinthians aposta em nomes como Carlos Miguel, Gustavo Henrique e Romero. A expectativa é um duelo equilibrado e disputado. Os palpites para o confronto são variados, com alguns especialistas apontando a superidade do timão, enquanto outros acreditam que uma boa fase do América será um jogo bem bom de assistir. Um jogo aí que realmente vai trazer. Qual que é a provável escalação do Corinthians? Carlos Miguel, Fagner e Hugo. Aí tem o Félix Torres e o Kaká. Volante, Ranieri, Breno Bidon. E aí nós temos uma dúvida na frente ali. A gente tem uma dúvida. Tem o Romero, tem o Wesley e tem o Mosquito. Bem provavelmente que o Mosquito vai começar esse jogo, tá? O Antônio Oliveira deu piscas para que isso acontecesse. Eu não estou trazendo informação, mas estou trazendo dedução. A gente não sabe exatamente se o Mosquito vai começar ou não como titular. E aí, como o Rodrigo Garro está suspenso, né? Isso é muito importante que a gente entenda que o Rodrigo Garro vai fazer falta ali. Então, o que acontece? Existe alguns especialistas no futebol aí que estão dizendo que o Breno Bidon vai jogar um pouquinho mais na frente, no lugar do Rodrigo Garro. E ali, junto com o Ranieri, para fazer aquela marcação ali, aquele bloco na parte do meio do Corinthians, estão falando que pode ser o Falso Vera, né? Pode ser que jogue. E pode ser que jogue o Paulinho, tá? Entre Paulinho e Falso Vera. Então, quer dizer, o Antônio Oliveira testou o Paulinho ali, testou o Falso Vera. Então, está uma dúvida também se vai ser o Paulinho ou o Falso Vera no lugar ali, que seria do Breno Bidon. Já visto que o Rodrigo Garro vai estar suspenso, foi expulso contra o São Bernardo e não poderá jogar esse jogo, né? Aquela expulsão injusta que foi lá naquele jogo, o Corinthians e o São Bernardo, que o Corinthians ganhou. E o que que acontece? O Breno Bidon, ele joga mais lá na frente. Ele consegue fazer aquele, vamos dizer assim, a posição do Rodrigo Garro, né? O Conorado nem foi, viajou, nem viajou para o Rio Grande do Norte, ainda sente desconforto ainda na coluna, não está bem. Parece que o Miro Alberto também não está bem, não está confirmado também, né? Pode ser que o Gustavo Henrique retorne ao time titular também. Pode ser que o Gustavo Henrique acabe voltando. Eu não acredito que volte nesse jogo como titular. Creio eu que vai começar no banco de reserva, mas o Antônio Oliveira pode ser que coloque ele, né? É uma peça importante, o Gustavo Henrique é um grande jogador, um jogador bom zagueiro, traz segurança ali atrás, né? E o Cássio, a princípio, também vai começar no banco de reserva. Então, marque aí na sua agenda, vamos torcer para o Timão, para que o Corinthians venha, então, aí, ter uma grande vitória, né, Fiel? Que a gente possa chegar aqui amanhã, hoje, na final do jogo, pós-jogo, e dizer até que, enfim, vencamos mais uma, e assim o Corinthians possa, então, começar a fazer um futebol, mostrar um futebol melhor. E nós, corintianos, aí, venhamos a ficar feliz com a nova fase, um novo time, novamente, do Corinthians, aí, para essa temporada. Romero, então, está confirmadíssimo, o Wesley, sem dúvida nenhuma, vai também começar jogando. Então, essa é a provável escalação, aí, para a Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, né? Importantíssimo esse campeonato com o Corinthians. É um campeonato onde vai encurtar, né, a sua ida para a Libertadores do ano que vem, né? Eu ainda acredito que o Corinthians possa surpreender nessa temporada. Então, vamos lá, até o jogo, né, Fiel? Bora, Corinthians! Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Dá um joinha aí, curta o nosso vídeo, para que você venha nos apoiar aí cada vez mais, esse canal venha a crescer, né? Ative o sininho para você ficar por dentro das notícias aí do time do Corinthians. No dia de hoje, então, o Corinthians enfrenta o América de Natal. Vai, Corinthians!